Música Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o ninja escolhido Donatello E sejam bem vindos a mais um vídeo galera Aqui no nosso mundo ninja né Muito bem galera, eu já gravei um vídeo aqui já nesse mapa E eu vou explicar pra vocês rapidamente como que vai funcionar A gente tem aqui uma arma galera Que é selecionada pelo mapa E tipo assim, essa arma a gente vai aprimoriando ela Até chegar na nossa forma final Que vai ser a forma no qual a gente vai desbloquear o nosso poder secreto de ninja, entendeu? Eu já tô aqui com a minha arma, ela é meio que uma espadona nervosa Olha como que eu ataco ela galera Pra vocês terem noção, meu bonequinho usa as duas mãos Pra segurar de tão pesada que é essa arma, tá ligado? Realmente... Iá! 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 Pipoca, para de brincar com o assoprador de vento e pega a sua arma ninja Vai mano, vamos! Assoprador de vento nada Essa aqui é minha arma ninja, Doni Por que você tá rindo aí? Iá! Tô treinando aqui, ó Peraí, peraí, sua arma ninja é o assoprador de vento, velho? Oh, não fala assim dela não, que ela é forte, tá? Essa aqui é de madeira Ela dá muito dano, Pipoca Essa aqui é só de madeira, Doni Tá bom Tá bom, às vezes eu tava super... Como que eu pode dizer? Eu tava su... É, como que é o nome? É, eu já entendi o que você quis falar, Doni Você entendeu o que eu quis dizer? Eu tava tipo assim... Eu não sei a palavra, galera, mas tudo bem, gente Ó, quero pedir pra todo mundo deixar o like nesse vídeo Se inscrever aí embaixo também Vai que eu lembro a palavra que eu ia falar, né? Ah, eu acho que eu lembrei, Pipoca Tipo assim, eu não quero... Ahn... E... Desiste, por favor Tá bom, quer dizer que tipo assim, galera Eu tô, às vezes, pensando que a arma do Pipoca é fraca Nossa, você, Doni Meu Deus, que que é isso, mano? Essa sua escrita... Que que acontece, mano? Galera, que que acontece? Mano, como a gente são uns ninjas aqui... Mano, eles dão muito dano, Pipoca Eu vi, Doni Eu tô com um divino Você tem comida aí, por favor? Tô, mano Pode pegar um... Nossa, eu te dei uma tocha Ué, por que uma tocha? Pode pegar uns frangotes aí Eu dropei errado, mano Mas aí que tá, galera Como a gente tá no mundo ninja Existem criaturas sombrias Que querem dominar esse mundo Esses daqui são bichos caçados E são os mais fracos possíveis, tá, Pocão? Pera aí, ó Vou fazer um teste aqui Ó, a nossa... Que que você fez, mano? Nossa, então eles vão me matar, mano Sai daí então, doido Eu não, tô acabando com eles Galera, pra gente evoluir a nossa arma ninja aqui E começar a desbloquear uma nova habilidade dela A gente tem que acabar com todos eles Porém, Pipoca Você tem que me ajudar também Senão os ninjas não vão te dar crédito por isso não, velho Tá, tá Tô te... Meu Deus Vai lá Vai lá, galera Mano, por que eles tão parados? Tão deixando a gente atacar, velho Só... Não sei Legal Legal, mano Eles dão o bot, galera Cara, eu não fui um bom ninja, mano Eu caí no bot deles, Pipoca Vem, vem pegar seus itens aqui Tá, mas como é que eu vou pegar meus itens Se eles tão aqui do... Meu Deus Eles tão do lado dos meus itens, Pipoca É só tentar não bater neles, né? Não, tentar não bater neles A gente tem que acabar com essas raças Beixói das... Vai, Pipoca Vai, 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 vai Acaba com eles, mano Acaba com eles Ó, eu tô batendo aqui, mano Vamos lá Deixa o último vivo Porque a gente... Mano, eles tão bugados O que aconteceu? Sei lá, Dói Tinha uns batendo... Pipoca, o que você tá batendo com o frango, ô, seu idiota? Meu Deus Eu não vi Por isso que eu não tô batendo, velho Meu Deus do céu Enfim, galera Aqui lá o último Depois que a gente acabar com ele A gente vai evoluir a nossa espada ninja, galera Vamos lá 3, 2, 1 Uou Nossa Pipoca... Uou, peraí Você também mudou a sua armadura Eu também Mano Dá uma olhada Dá uma olhada nisso, Doni Tá Ficou mais bonitinho Mas agora você tá parecendo realmente uma mulher que tá assoprando vento, Pipoca Ai Tem mulher o quê? Dá dano? Dá muito dano Você tirou quatro corações em apenas uma, mano Essa armadura... Essa arma é... O que é aquilo? Pipoca O que foi? Mano Aquilo o quê? Tem uns bichos... O que é isso? Olha aqui Puxi Não, não, não Eu fui mordido por um endigo Ai, meu Deus Pipoca Tá cheio de um endigo aqui, Pipocão Eu tô levando Pipoca, me ajuda Me ajuda, me ajuda Eu preciso Traçar isso pra cá, doido Eu preciso pegar meus e... É Vai ser difícil isso Meu, que bicho que é esse, Pipoca Esse é o nosso próximo desafio Mano É o endigo, Pipoca Sai daqui Tô lutando contra... Sai daí, maluco Mano Não dá pra lutar contra eles, Pipocão O que é isso? Ah, você também? Você é doido? Mano, a gente precisa melhorar nossas armas... Olha isso, eu só morro Não, eu só... Mas tem que ficar um pouquinho mais forte Não, a gente tem que melhorar nossas armas ninja Isso é com certeza, né, galera? Meu Deus, Pipoca, tem uns vindo atrás de mim Moço, moço, moço Mano, sai daí Rápido, Pipoca Meu Deus do céu Pera aí, eu tô me arrumando aqui, vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eles tão subindo... Eles tão subindo uma escada, mano Mano, eles são bichos Mano, eu tô machucando eles Ah, velho Não, vai se ferrar, mano Não, vai se ferrar Mano, eles... Essas mãos deles, eles batem mó de longe Batei um Boa Cacei um, galera Eu já tô feliz Eliminando pelo menos um deles Eu já me sinto mais forte Eliminei outro Tem você também, seu... Boa Sério mesmo Sério mesmo, velho Que raiva Mano, eu tô comendo... Olha isso, olha esse bicho, velho Galera, sério mesmo Esse bicho é muito assustado Ele não Mano, eu tô muito forte Não, você tá muito forte, forte, forte Tá aí esses bichos, Pipoca Bate neles aí, mano Elimina esses bichos aqui, velho Calma, calma Eu tô indo ser... Legal Eu só morro, mano Os bichos tão só me focando no Pipocão Pra ganhar na boa, velho Pera aí, a gente acabou com todos eles aqui dentro? Foi, foi todos Na verdade, todos não Tem uns aqui, galera Porém, eles estão presos Dá pra gente fazer um bem bolado E bater neles, tipo... Já assim, tá ligado, Pipocão? Olha lá, olha lá Tô acertando aquele Tô acertando aquele ali, ó Tchuf, tchuf, tchuf Beleza, tô na contenção aqui também Aproveita, aproveita que eles tão me fo... Olha isso Não, galera Olha isso Olha esses caras me batendo Cuidado, Pipocão Quase que eu te derrubo, velho Ali, Pipocão Aquele ali é o último Tá de boa Não, deixa esse último aí Deixa esse último aí pra mim acabar com ele Vai, vai, vai Pode ir Eu irei pegar ele com a minha espada ninja, galera Pelo todas as mortes que ele me deram Tchá, tchá, tchá Cadê ele? Toma Ué, Pipocão Por que eles não tão te focando? Vai lá dentro Eu não sei, Donny Ué Deixa que eu acabo com ele Deixa que eu acabo com ele Dá um tapinha nele Dá um tapinha nele, Poco Pra ele vir mais pra perto Aí, foi Chega mais perto Não, mata ele você mesmo Eu não vou conseguir Vai Vai Três Meu Deus, que é isso? Nossa Evoluímos Pior que sua arminha não é feia não, hein, Bonita É bonitinha, né, Pocão? Ela Não é feia não, hein, Bonita É bonitinha Mano, mas ela é forte? É, deu um daninho Deu um daninho Mas, mano, você tá ouvindo esse barulho? Tá, tem algumas coisas lá fora, né? Meu Deus, Pipoca Olha só Que bicho que é esse? O que é isso? Ele tá subindo a parede, mano Creto Meu Deus, que no... Meu Deus do céu, galera Vamos torcer para que as nossas armas ninjas aqui Sejam fortes o bastante Galera Cara, eu não quero nem ver o último bicho que vai ser Quando a gente estiver na forma máxima de ninjas Meu Deus, Pipoca Doni Doni, corre São uns gorilas? Que isso? Não é gorilas São uns bichos muito estranhos, velho Doni é muito, velho São muitos Mas eles não dão tanto dano Ou a gente tá cada vez ficando mais forte Até porque a gente tá com uma armadura de ferro, né, galera? Mas, mano, eles dão dano sim Se ele juntar em bando, eles dão dano sim, Pipoca Sai! Vai, arma ninja Meu Deus do céu, meu Deus do céu Come, 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 Donatello Vai, deixa eu ajudar o Pipocão antes que ele morre Toma, toma 3, 2, 1 E vai Acaba com ele Uhul Mano, Pipocão Tamo fodido, mano Nossa, olha a sua armadura Sua armadura, né, e também a sua espada ninja Olha a minha, que louco, velho Ó, dá uma olhada Nossa, mano, deu muito dano O Poka dá muito dano? Tá machuc... Ah, não, muito, Doni Ah, mano, como assim, velho? Tô brincando, tô brincando Ah, tá, velho Nossa Mano, que bicho que é aquele ali, Pipoca? Será que é o boss? Ixi, Maria Meu Deus, ele tá... Ele tá abrindo as costas dele aqui Ai, ai Meu Deus, que bicho que é esse, Pipoca? Sei lá Nossa, mas pelo jeito Se tem só um é porque... Nossa, ele é forte, Pipoca Mesmo eu com uma armadura de diamante, galera E ganhando resistência por causa da minha evolução ninja Esse monstro A gente acabou com ele, Pipoca Nossa Mano, mas eu tô... Os sons que ele fez Eu tô... Eita, e parece que eu tô ouvindo algum som aqui de trás da casa, mano Que história que é essa? Pipoca Que isso, mano? Tem aliens aí Doni, ele tá... Meu Deus Que bicho que é esse, velho? Um alien, mano Meu Deus, é um alien, velho Tá... Peraí, mano Tem mais aqui Cuidado, panda Se escondam, velho Pelo amor de Deus Nossa Olha ali dentro, Pipoca Eu acho que é por isso que a gente não evoluiu Tem mais bichos aqui pra gente caçar Nosso olho tanto Mano, que cavalo Que bicho é esse? É um cavalo? Que bicho que é esse? É um cachorro, mano? Mas vai acabar com ele Esse aqui é o último? É o último, sim Não, não, não É o último não Não é o último não Pode acabar com ele, Pipoca Aquele ali também, ó Tem mais... O último é aquele branco lá, mano 3, 2, 1, 2, 1, 1... Que isso? Que que é isso na minha mão, velho? Que ninja que eu virei Black hole Uma espada é essa? Ah, é um buraco negro, que louco É uma espada de buraco negro Galera, dá sombras, mano Sombrio, porque se é buraco negro é dá sombras, né Tipo assim, o que você fez? O que você fez? Mano, tem uma habilidade nova aparentemente Mano, você mudou aí, clica com o botão direito em mim Mano O que você fez? Não sei, o que tá acontecendo? Deixa eu ver a minha habilidade Nossa, olha a minha boca O que você fez? Mano, eu criei uma sombra, velho Olha isso Mano, quanto Quanto poder Mano, eu acho que não, a gente tem que testar no boss agora A pipoca Mano, o que é isso? Ele apareceu do nada, velho Ele só chegou a pipoca, eu vou usar meu poder nele Mano, que bicho é esse? Nossa, olha o poder que eu usei Cara, eu crio um buraco negro, galera Nossa, mas vamos ver quantos danos que a gente dá Nossa, a gente dá muito dano, pipocão Deixa eu ver aí Nossa, eu também dou, mano Meu Deus, eu tô ativando uma voz de texto ali Meu Deus do céu, que bugs Mas calma lá Poder da escuridão Nossa, olha o pocão Olha lá o dano dele Olha lá, olha lá, que louco Mano, que buraco negro, velho Mano, olha lá, galera Dá dano Pera aí, pocão Pera aí, ele tá em estágio 1 Ele vai mudar de estágio Deixa eu jogar de novo nele aqui, ó Sei lá Será que é o que é maior? Olha lá, pocão, ele fica preso lá dentro Nossa Mano, eu adorei a minha habilidade final, galera Isso daqui que vocês estão vendo agora É o meu ninja final Eu consigo basicamente sumonar umas sombras, né Um buraco negro das sombras ali Pipoca, o que é isso? Ele sumonou uns stage 2? Ele tá sumando aqueles bichos que a gente já atacou, velho Olha lá, deixa eu mandar todos eles pra vala com o meu buraco negro Meu Deus do céu, não dá não, poca Meu Deus Tô tentando o máximo, tô tentando o máximo Acaba com eles, vai, acaba com eles Qual que é o seu poder secreto, pipoca? Eu não sei Mano, ele fica ali só sumando nesses bichos, pipocão Que bicho mais... Mano, baia Ai Nossa, ferrou, galera Eu vou morrer, pipoca Não tem que focar o grandão Eu vou morrer, pipoca, me ajuda Joguei buraco negro nele ali Parece que esses windigos estão mais fortes, mano A gente tem que focar o grandão, mano Você flutua eles, pipoca Você faz eles flutuar com o seu vento Você é o ninja do vento Ah, que legal Vou te tentar de novo Olha lá, olha lá Nossa, você tá fazendo ele flutuar, mano Muito da hora, galera Olha lá, você fazendo todos eles flutuar, velho Todos eles flutuar Cara, você é o ninja do vento Olha, ele toma mó dona de que, da pipoca? Nossa, sua habilidade é roubada também, mano Roubado, roubado Eu pensei Cara, retira o que eu disse sobre a arma do pipoca Nossa, mas esses windigos estão muito fortes, velho Sai Sai Nossa, boa, pipoca Eu preciso de ajuda aqui, mano Eu preciso de ajuda Boa Pipoca, acaba com esse cara aí, velho Grandão? É, o grandão, mano Ele tá sumando nesses outros aí Tá ficando muito difícil de a gente combater Vai, buraco negro Boa, soltei Toma Tô tentando levantar eles todos Boa, pipoca Você joga eles pra cima Eu vou tentar jogar meu buraco negro lá em cima Vai Pra prender eles lá Vamos lá Olha o combo Olha o combo Nossa, deu certo Deu muito certo Cara, que da hora, galera Basicamente eu juntei todos eles lá Toma Poder final Olha lá, pacão Olha lá, pacão Olha lá, pacão Stage 3 Nossa senhora Meu Deus, ele tá stage 3, mano O que será que ele vai soltar? É, mano O que ele vai fazer agora? Olha lá, o pacão mandou É ele Já vou mandar Meu buraco negro acertou ele lá Vai prender ele lá Meu Deus, não vai não Ele tá Ele tá jogando coisa em você? Tá, mano Ele tá atirando em mim Filho da mãe O que você tá atirando, meu amigo, mano? Toma, mendigo Toma Pronto Joguei, joguei lá, mano A escuridão nele Foi Que isso? Sai aqui, bicho Foi Conseguimos zerar Aqui, pacão Foi, deu certo, mano Muito forte Tem um zálien aparecendo logo ali Tá vendo ali, pacão? Vou acabar com esse zálien logo De uma vez por todas, mano Vai, bora Toma Ô, zálien Pelo amor de Deus Eu sou o ninja das sombras Aqui do buraco negro, mano Toma 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 Toma, meninão Galera Conseguimos vencer E o nosso estilo ninja foi desbloqueado com sucesso Como vocês podem ver O Donizinho virou um ninja do buraco negro Barra da escuridão Barra das sombras Muito cabuloso E o pipocão acabou virando um ninja, galera Dos ventos, mano Eu acho que não pega em mim, pipocão Ué, você não toma dano de queda também? Eu não Cara, pedaço O que foi? Você não toma Você não voa, não? É só os mobs, mano Você também não recebe meu poder Tá vendo? Mano, vai Isso daqui é muito fácil Mano, a gente cria Mano, uma escuridão ali, velho Muito bacana Que dá pra puxar os inimigos É como se fosse um buraco negro mesmo, galera Olha lá Eu vou testar aquele Enderman do Minecraft Olha aqui, pacão Vem cá pra tu ver, mano Vamos ver 3, 2, 1 E Enderman Entre dentro desse buraco negro Olha lá Eu acabei E galera O Enderman foi de base Porque a gente nunca mais vai ver ele Enfim, galera Comentem uma nota de 0 a 10 aí Pra que vocês acharam Do meu estilo ninja E também O do pipocão Beleza? Ih, ele Ixi, pipocão Você olhou pra um, velho? Eu achei que era Vou fazer ele voar Eu achei Eu prendi ele Eu prendi ele no meu buraco negro Levei ele de base Tchau Enfim, galera Um beijão Até o próximo vídeo Donizinho ninja Com seu estilo de buraco negro Tá saindo Fui